Oh, dona mentira aí do YouTube, sou faxineira sim, meu amor, meu canal não tem conteúdo, não? Meu canal tem conteúdo sim, sabe por quê? Porque eu não ando aí no meu canal, querida, você sabe que eu tô falando, né, de você, eu não vou falar seu nome, não, mas você sabe que eu tô falando de você, que você vem aí no YouTube, aí nos canais, falar mal dos outros e falar mentira, entendeu? E eu tô aqui no meu canal, meu canal é pequeno sim, entendeu? O canal da Adriella também não é grande não, mas eu não venho aqui no meu canal, querida, falar mentira sobre os outros não, e eu fui lá, querida, ajudar, fazer um vídeo lá mostrando o caso da irmã da Rosana, agora se você não acredita e fica aí atrapalhando as pessoas ajudarem, isso é problema seu, eu cansei de você me chamar de faxineira, tá bom? Meu nome não é faxineira, meu nome é Rose Franco, entendeu? Então me chama pelo meu nome, tá bom? Que você gosta de falar dos outros, mas não gosta que fala de você, né, bonita, entra na academia e vai emagrecer, entra na academia e vai emagrecer, e outra coisa, eu não uso dentadura no meu aparelho, não, eu não uso aparelho de dentadura, não, eu uso aparelho no meus dentes, que você falou aí numa live, que eu tenho dentadura, você deve ter dentadura, porque na hora que você fala, nem seus dentes aparecem, tá bom? Então já tô cansada, chega, e meu nome não é faxineira, meu nome é Rose Franco, e se você não sabe, o meu canal mudou, eu não quero crescer aí nas mentiras, em cima de mentira, não, tá bom? Eu quero crescer em cima da verdade, por que que quando a Roserine fala de você, você fica calada? Por que quando a Giva News fala de você, você fica calada? Agora você vem pra cima de mim? Sou faxineira, mas eu tenho moral, meu amor, eu sou faxineira, mas eu sou honesta, se você não tem, isso aí é problema seu, tá bom? Deixa meu nome, que meu nome não é osso pra tá na boca de qualquer um, não, já tô cansada de você, viu? Tô cansada, e eu tenho meu canal, ele vai crescer na hora que Deus quiser, quem quiser seguir o meu canal, vai seguir, mas eu não sigo com mentira aí, com nome de ninguém, não, e a última que você veio aí, foi quando o nome da Rosana aí, falando que a Rosana tava separando do marido, e a Rosana Dias já tinha falado, quem vinha morar na casa dela lá, era o sogro dela que tava doente, e que eles tinham colocado a cama lá na sala pro sogro dela, agora se você é acostumada a vir no seu canal, e ficar aí contando mentira, pra ganhar dinheiro, pra ganhar ibope, isso aí é problema seu, e tá bom? Simplesmente isto, pra mim já basta, e meu nome não é faxineira, meu nome é Rose Franco, e eu não uso dentadura, eu tenho dentes, agora você aí, não sei se você tem dente não, tá bom? Chega, larga meu nome, porque eu não ando com o seu nome não, tá bom? Pra mim já deu, chega, basta, deixa meu canal em paz, porque eu ando falando de você aí no meu canal, eu ando? Me mostra o vídeo aí que eu ando falando de você, o único vídeo que eu fiz de você foi quando você brigou com a Rosana, e depois disso nunca mais eu fiz nada com o seu nome, então chega, deixa meu nome em paz, e meu nome não é faxineira, meu nome é Rose Franco, entendeu? E meu canal agora é Rose Franco, se você quiser falar dos outros mentiras, você fala, mas tira meu nome aí, porque meu nome não é osso, pra tá na boca de qualquer um não, tá bom? Pra mim já chega, deu!